Música Na manhã da última quarta-feira, dia 3 de agosto, a Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Assis realizou sua sessão ordinária. O presidente da comissão, vereador Pastor Nivaldo da Pedalada, falou sobre os projetos que foram discutidos. A reunião de hoje foi muito importante, tendo em vista a sessão nossa, nós voltamos já com o gás todo, com cinco projetos para poder ser discutidos, dois de autoria do nosso prefeito, dois do vereador Alexandre Cachorrão e um do vereador Jonas. O do Jonas, na verdade, ele fala sobre denominação de uma rua, que é um projeto tranquilo, onde logo a gente aprova, por conta até de ser uma necessidade da nossa cidade, ter os logradouros tudo aí de forma tranquila para as correspondências. Dois projetos do Alexandre Cachorrão, onde institui a nossa feira agropecuária de Assis, como uma feira industrial e comercial, onde ela se torna patrimônio cultural da nossa cidade, que eu achei muito interessante, tendo em vista que a nossa feira é conhecida aí, na região toda, e ela tem sido importante para a nossa cidade, onde gera recursos, e nada melhor que torná-la como um patrimônio cultural. E o outro projeto também é muito interessante, onde institui o diploma de mérito empresarial, também do vereador Alexandre, onde consideramos que os nossos empresários, os nossos comerciantes, merecem sim ser valorizados até, de certa maneira, publicamente, onde nós vamos ter aí uma homenagem para esses empresários. E essa homenagem será de forma de um diploma de mérito empresarial, onde o vereador coloca aí no seu projeto. Então, parabenizamos aí todos os vereadores que desenvolveram os seus projetos, também o nosso prefeito também, que traz dois projetos importantes para nós, onde valorizamos aí a parte administrativa da nossa cidade, da máquina, da prefeitura, enfim, pensando no contexto da cidade. E, claro, não poderia deixar de agradecer os colegas aí que fazem parte dessa comissão, que é o Tenente Gênova, que faz parte, e também o Douglas Azevedo, nosso parceiro aqui da nossa comissão. E hoje foi sim um dia tranquilo, já está começando um dia tranquilo, onde a gente pensa no bem da nossa cidade, onde nós discutimos projetos, avaliamos os projetos e votamos favorável ou não, mas, geralmente, quando é projetos bons para a cidade, a gente logo, a gente entra em um acordo e vota favorável, porque nossa cidade precisa crescer. E é para isso que a gente está aqui.